Vai minha tristeza Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão descer Milhões de abraços apertados assim Colados assim, calados assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Música 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 Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão descer Os abraços vão descer Milhões de abraços apertados assim Colados assim, calados assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos deixar desse negócio de você Viver sem mim Música 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 Música